Mano, falaram que o nosso querido tá jogando um jogo de puzzle de dinossauro e que ele é muito burro e que ele não vai tão cedo. Palavras do chat, queria deixar claro. Bom, vou jogar meus joguinhos de geografia então, Galagô. Enquanto o... Albânia? Quer que eu te diga onde fica a Albânia, cara? Albânia é um país europeu, Galaxy, banhada pelo mar Mediterrâneo. Fica logo abaixo ao sul de Montenegro e a norte da Grécia. Capital, Tirana. Personalidade nascida lá, Dua Lipa. Conflitos recentes, Guerra da Sérvia contra o Kosovo. População, estimada, 24 milhões. Não sei, na verdade eu não inventei. População Albânia. 2 milhões, não são 24 não. Tá bom. Boa população. Passou no teste, viu? Obrigado, obrigado. Não, Galaxy tá na Ilha da Magia já, galera. Estou na Ilha of the Wizards. Galaxy, se eu te falar o formato de um país, você consegue me dizer que o país é? Como assim? Tu vai descrever pra mim o formato? É, isso. Posso tentar, né? Tá, ele parece... Como que é o amigo do Mickey? É o Pateta? O Pateta. Ele parece o Pateta, se o Pateta estivesse olhando pro lado direito de perfil. Tá com o famoso chapéuzinho dele. Só que tá banguela. Nossa, maldi, aí tu me quebra. Tá, eu sei como é que é o formato da cabeça do Pateta, mas agora do país... É um país. É um país, é um país, é um país da Europa, é. Quer dizer, eu acho que é. Tá, você não tem o gabarito? Não, achei que era um, não é. Não é um país da Europa, cara. É um país das Américas, Galagô. Das Américas. Eu sei qual é. Molezinha, molezinha. Ele é... Eu acho que... Será que ele tá conectado na América do Sul? Não tá, né? Tá conectado na América do Sul. Tá conectado na América do Sul. Parece o Pateta de lado. Cara, eu vou chutar aqui. Bom, Chile, eu sei que não é. Que porra é essa? Não é. Me hackearam. Push Notifications Blocker. É o quê? Mano, o site carregou e me jogou pra um... Tipo, o site, ele... Caraca, mano. O Pateta aí te hackeando, pô. O Pateta é você também, né? Poxa. Mano, que porra é essa? É a D? Nossa, mas é um anúncio que joga pra outro site? Galaxy, não é o Uruguai. Não, não é o Uruguai, não é o Uruguai. Mas é a América do Sul. Eu tava pensando assim, cara. Eu sei que Chile não é. Eu sei que Brasil não é. Não é. Agora eu já sei que não é. Argentina não é. Piru não... Olha lá! Cara, eu chutaria, mano... Mano, o site... Não. Socorro! Tô sendo hackeado! Web invadido! Acho que invadiram o site. Na moral? Eu não vou entrar nessa porra, não. Não entra! Galera, abre o site aí pra ver se tá acontecendo com vocês também. Ué! Abre! Eu não... Abre, gente! Me ajuda! Me ajuda aí. Me ajuda! Bom, eu acho que invadido o site, porque o site começou a me levar pra outro site. Cara... Gente, Deus me... Bom, próximo então, Galagô. Fala um país que comece com J. É, Jordânia. Legal. Galaxy, 16 mil quilômetros da Jordânia. Tá bem longe. Então a gente vai ter que pegar um do outro lado do globo. Algo como Nova Zelândia. Nova Zelândia. 1.800 quilômetros da Nova Zelândia, Galagô. Tamo perto. Quer ir pra Ásia ou pro meio do Pacífico? Não. Não? Tá. Cara, vamos pra Ásia. Ásia. Tem um Japão. Japão. Hum, não é pro lado da Ásia, não. É pro lado do meio do Pacífico. Ah, Galaxy, aqui eu vou até te poupar, porque aí entrou em país que não existe. Valeu, tipo assim, Tuvalu, Nauru, Palau, Micronésia, Marshall Islands, Fiji, Hawái. Não, Hawái tá mais longe um pouco. Tá mais longe. Kiribati. Samoa. Cara, o mais perto até agora é o Fiji. Ah, vai ser isso aqui. Vai ser... Não é micro... Como que é o nome? É... Puta, essas ilhas são famosas, Galagô. Despáscoa. Mentira, nem sei. Palau, não. Palau já foi. Vano Atu, pode ser? Eu tô ouvindo teu PC, viu? Ih! Tô ouvindo tua música, tô ouvindo aí o... Mentira! O bichão falando. Juro pro Deus. Tá saindo no chat mic? Tá, já sei como arrumar isso, peraí. Aí, pronto. Ah, é. Nossa, Galagô, como que cê não avisou antes? É porque eu tava ouvindo só quando tu falava. Ah, tá. Agora eu ouvi bastante. Sri Lanka. Hum, Sri Lanka tá longe. Kiribati. Nova Caledônia? Ah, mas Nova Caledônia não é país. Nossa, que susto. Ah, não é, não é. É só território, não é país. É, Micronese, Micronese já foi. Tonga! Vim Zemar. Tonga. Era Tonga, Galagô. Ah, é foda. Fala de país que existe, né, mano? Pô, Tonga. É foda. Fala dos brix aí, mano. Dos brix tem quem fala. Galaxy, um ângulo... Um ângulo. Um ângulo aparentemente um pouco superior ao ângulo de 90 graus, mas não tanto. 102? Talvez. Hum, tá boiling, mas não é. 103? 103, Galaxy. Não entendi, não entendi. Mano, eu vou te mandar o jogo, se você quiser, pra você jogar aí. É, você tem que adivinhar o ângulo. Deixa eu ver. Mano, é... Eu não sei porque eu jogo esse, eu gosto. Hum, tá legal. É o ângulo em azul ali. Hum, hum, hum. Valezinha. Quanto, cê diz? Malte, isso aí, sabe quanto é que é? 95 graus. Valeu, 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 valeu. Nossa, so hot, my friend. I'm so hot. Pera, se a gente entrar pra cima, então é mais, né? Então é mais, é mais. Tá, tu chutou cento e pouco, você era mais também? Era mais também. Pô, 120 não se fala mais disso. Nossa, Galaxy, 120 é muita coisa. É muita coisa, né? Galaxy, enquanto cê vai jogando, fala pra mim uma bandeira que tem a cor azul. Brasil. Legal. Legal. Vai, tá. Não. Última tentativa. Eu vou chutar cento e sete. Estrutou quanto? Cento e dois. Vou chutar cento e sete. Oh! Errei. Haha. Cara, era cento e três, cê acredita? Era cento e três. A gente falou cento e dois, cento e sete. Cara, essa bandeira aqui, eu acho que eu conheço essa perninha. Ótimo, e daí, tipo, setecentos reais pra abrir pacotes no FIFA? Tá. Galaxy, bandeira que não tem as cores verde e azul, agora. Pera, bandeira que não tem verde e azul? Isso, isso. Não tem verde e azul, que não tem verde e azul. Canadá? Legal. A Duda acertou, verdade. A minha mod acertou aqui, cento e três. Ela falou. Maravilha, bandeira da Angola, Galagô. Angola. Angola. Angola que jogou a Copa do Mundo de 2006, hein? Não, acho que eu inventei essa informação. Acho que ela não jogou a Copa do Mundo de 2006. Eu acho que jogou, porque eu lembro do álbum de figurinhas. Então jogou, né? Ela era uma das páginas que era só metade. Não é? Não sei. Ah, eu já não sei. Ai, que 2005. Uou! Uou! Oh, meu Deus, Malta! Tira o quem? Caraca, eu tirei a Pajor, mano. Da Liga Feminina joga no Barcelona, polonesa. 88. Tem jogadoras femininas no FIFA agora? Tem, tem. Olha aí! Não, eu acho que tem desde o 22, eu acho. Mas no Ultimate tinha aqueles modos das cartinhas, começou ano passado. Pode crer. Se eu não me engano. Que legal. Aí, mano, Angola e Gana jogaram a Copa do Mundo de 2006, é isso mesmo. Ô, sacanagem, os caras deram meia página. Uma página só pra cada um. Isso tem um nome, né? Tem um nome. Pô, eu... Dois dos países mais foda que estavam nessa Copa, junto do Brasil. Pô, quantas vezes eu não tirei carta... Coidagana achando que era Brasil. Ah, não, era Togo. Togo também jogou, não jogou? Togo, Copa do Mundo de 2006. Ah lá! Quantas vezes eu não tirei a carta do Togo jurando que era o Brasil, cara? Que era a mesma... Era tipo branco, verde e amarelo? É, verde e amarelo. Não sei. É. Ó, vou abrir mais um pacotinho aqui. Abre, enquanto eu vou indo do Marrocos pra Dinamarca, Galagô. Ó, vai, tosse. Cruza os dedos. É um homem. Gibraltar. Tá. Não. Meio atacante, português, Premier League. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo. Ah, valeu. Não joga mais a Premier League. Não. Não. Gibraltar fica onde Espanha, né? Ué! Baby! Irmão! Não, quem quer faz. Desculpa aí. Não. 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 Vai. Agora o cara não nada mais. Ah! Tirou o seu... Ah! Não acredito nisso, irmão. Não acredito nisso. Não tem como ir do Marrocos pra Espanha. Ah! Fala isso pros traficantes de rachixe! Ah! Meu Deus! Tudo bem. Algéria. Algéria. Argélia. Argélia. A gente vai de Líbia. Líbia. A gente vai de... Egito já chega, Galagô? Você acha ou não? Oi? Maravilha. O Egitinho vem legal. Ah! E aí vai passar o canal de Sueza e nada por um, nada por outro. Estou... Ó! 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 Eu vou protestar. Vou protestar. Egito, Egito. Vai ter que fazer a conexão do Brasil com o Egito, né? Aí nós chega e... Nós tem que subir. A gente sobe pro... A gente sobe pro... Israel chega a ser um caminho? Chega. Israel. Aí de Israel pra Síria. Maravilha? Maravilha. Síria, Turquia. Maravilha. Pra onde a gente tá indo? Dinamarca. Tá. Síria, Turquia. Turquia. Bulgária, você acha? Ou você acha que não dá a ver? Mano... Bugado? Bugado. Foi de Bulgária. Hum... Não era Bulgária. Ai, Galax. Dava pra ir pela Rússia, irmão. Geórgia e Armênia. Putz, querido, cara. Putz, querido. Ai, Armênia não precisava. Agora é Rússia. Rússia, Finlândia. Putz, tá. Putz, merda. Rússia. Só tô concordando. Finlândia. Suécia. Caralho. Tudo isso pra não passar pelo canal da Mancha. É, da Mancha? Algum canal que tem ali. Olha, gente. Que economiza... Olha, que... Olha. Olha. Galax, país que começa e termina com a mesma letra. Pera, país que começa e termina com a mesma letra? Isso. Colômbia e Canadá. Não, louco. Mesmo país, tipo, colombiaca. Entendeu? Ah, entendi que era tipo assim... Dois... Começa com C e termina com a mesma letra, tá ligado? Tá, colombiaca e Canadá. Legal, legal. Ah, eu entendi isso. Então, o que que é? Tipo... Argentina. Só que não pode ser Argentina. Ah, tá, 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 tá. Uru... Ups. É... Uruguai? Uruguai. Ah... Tem que ser inglês ou português? Tanto faz. Faça a sua escolha. Ai, meu Deus. Eu não sei. É... A África? Não, mas aí tem que ser a África. Ah, e termina com L, é. É, no continente não pode, tá? Calma. Cara... Me pegastes. Te pegueistes. Tá. Nossa. Eu vou de... Angola? Angola, Angola, Angola. Angola, Angola, Angola. Assigui na África ali. Legal. Puta, é bandeira africana isso aqui, eu acho. Ou é... É... Guiana? Nossa, quem que tem essa bandeira? Ai, que coisa feia que eu vou errar aqui agora. Ah, não. Puta, é Togo, é... 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 É Guiné... É... Gana. Gana. É Gana. É isso mesmo, maravilha. Ah, esse aqui eu vou mutar, porque esse aqui eu não vou conseguir pedir sua ajuda, galera, que tem que ver a imagem. Bom, muito bem, galera, vamos lá. When taken... É, não, esse Gana aí eu não... É... Pô, é... Tem umas bandeiras parecidas. Bom, maravilha. Aqui a gente tem... É a bandeira da Uganda essa aqui, não é? Bandeira da Uganda, não é? Tenho medo de estar errado. Eu não lembro qual bandeira que é essa aqui, mano. Não, da Uganda tem um... Tem uma xerécona no meio, não é Uganda, não. Uganda tem um baguio no meio. Bom, galera, tá falando em inglês. Cara, mas é ali... Pô, essa bandeira é de algum país perto da Uganda. Ah, é a bandeira do Quênia. É a bandeira do Quênia, não é Uganda, é Quênia. Tá, cara, isso aqui então, galera. Então isso aqui, ó, vai ser Quênia. Vamos de... Bom, aeroporto. Vamos de Nairobi, né, capital? Aqui, ó. Não, mas isso aqui é uma base aérea. Isso aqui é um aeroporto. Cara, sente a cravada do seu pai aí, tá? Isso aqui... Céu nublado. Qualidade da foto dá pra dar bastante zoom, né? Tá dando pra ver aqui, mas mais ou menos. Não, vamos dizer 2022... 23. 2,22. 2,22. Que bandeira é essa, mano? É a bandeira do Malawi, brother. É a bandeira do Malawi, galera. Ah, vi que vocês voltaram pro Discord de qualidade. Gostei, gostei. Gostou, cara? Gostou? Gostei. Bom, vou só pegar um cafezinho e fazer um xixi, tá? Tá, zerou. Zerou, não? Não zerei, mano. Não queria fazer isso, vocês ficaram esperando. Falta 20 minutos, eu acho. Ué, zera, não, zera, zera. Zera aí, zera aí. Não, não, mas agora eu já parei, agora eu já parei. Tá, tá, mas se quiser a gente tá aqui de boa. Não. É, eu tô aqui jogando fiquinha. É que eu falei no máximo até as sete, entendeu? Daí eu falei... Um cara de horário, não, legal. É, eu não gosto de me estender, né? Se eu marco um horário, eu vou tá aí, tá ligado? Tá certo, não, tá certo. Então a gente joga aí, porque eu não sei quanto tempo é esse jogo, né? Uma hora e meia, a gente joga umas duas, no máximo. É, é, é. Depois eu termino. Tá safe. É. Já vem aí, então. Vou dar uma metadinha rápida. Tá legal. Cara, só porque eu queria testar meu time. Nossa, aqui eu não sei onde é que eu tô, hein, Galaxy? É um país. Não sabe? Não. É um país. Não diria que é um país da Europa. Europa. E parece que tá rolando algum tipo de... De apresentação, assim, tipo... Vixe, galera. Esse aqui eu não vou saber nem ferrando. Gente, me quebra, cara. Tô pensando se é um país da América Central. Tem a galera de capacete militar. Bem que não sei se tá muito América Central isso aqui, não. Tem o obelisco. O obelisco é quando morre gente, não é? Obelisco? É. É. Aí quando eu obelisco. É. Hum. A estileira da senhora. Cara, eu vou de capital da... Eu vou de Panaribo. Para... Panamar... Como é? Paranibo? Paranibo? Pamaribo. Aqui. Vou de Pamaribo. Paramaribo. E eu vou de... 1941. Eu acho que eu errei feio aqui, tá? Puta que pariu. Eu que eritréia? Etiópia, Galagô. Nada a ver, mano. Nossa. Nossa, o Albert Einstein. É o que, menino? Vários careca e o Albert Einstein. Deve ser a Áustria, né? Não, mas meteram o Remini na foto do Albert Einstein aqui. Vou te mandar uma foto no Discord e você me diz se você acha que isso aqui é de verdade. Meteram o Remini, meteram o Remini. Fala! Ai, Fal, que susto. Fala, lá, lá. Fala, gaga. Fala, mamá. Fala, Fafa. Mamá? Mamá, onde é? Deixa eu ver se eu achou com um barcelanês aqui. Você tá fazendo? O que vocês estão fazendo? Tô olhando pra... Isso aqui não é o Lenin? Não, nada a ver. Tô olhando pra fotos antigas e tentando definir onde e quando foram tiradas, amizade, Fal. Ó, essa foto aí é o Albert Einstein, tá? Isso aí foi na convenção de... Esse é a Marie Curie. É o Albert... Calma. Ah, eu acho que eu tô vendo outra foto, mal. Acho que foi mal. Ah, tá. Não, é essa mesmo, Fal. A Marie Curie ali na esquerda, ó. A única mulher da foto. Cara, esse do meio não é o Albert Einstein? É, o da esquerda dele é o Lenin. Não é, tô brincando. Vários careca, né? Você vê que... Por que toda pessoa inteligente fica calva, mano? Fal, o Albert Einstein tem bastante cabelo aqui pelo que eu tô vendo, tá? Não, mas ele tem a entrada da calvície. Ele só não corta o cabelo que restou, tá ligado? Ele deixou crescer e ficou, né? Por que você não deixa crescer e ficar também? Ah, mano. Não? Não quero parecer o Albert Einstein, tá ligado? Tá, tá, entendi. Pode acabar tirando o seu brilho, né? É, mano, é fogo, né? O Schrödinger tá aqui. É sério? É só os gênios? Esses gênios viveram tudo na mesma época? Eu acho que isso aí tem alguma coisa... Mano, esse aí é só gênio, se pá. Ou vários gênios, no caso. Mano, isso aqui é os bastidores do pequeno gênio do Luciano Huck. Rio de Janeiro, né? Que ficou pro Jack. Olha, inclusive, olha o Luciano Huck ali, ó. Da direita pra esquerda em cima. É o descendente lá. O Antoescal. Legal. Parece? Não. Muito louco. É o James Bond ali na direita em cima? Não parece aquele ator do James Bond? Puts, qual doze? Eu sou de 99, eu só peguei o Daniel Craig. Pô, mano. Algum doze, mano. Me lembrou James Bond. Mano, deixa eu ver. Quem mais que me lembra aqui? É, tem um que me lembra que eu não queria nem falar o nome, mano. Tão polêmico que é. Quem? Cara. Esse aqui é os carecas do ABC? Qual que é polêmico? Não, deixa, deixa. Deixa abaixo, deixa abaixo. Tem Freud aqui pelo que falaram também. Cara, tem um ali. Mano, cara. Você conhece os carecas do ABC, né, Jéssica? Diz que eles metiam um louco na USP, cara. Do Megamente. Do Megamente? É, do desenho. Qual que é o jacudo? Não é o cara da esquerda lá em cima? Nossa, Fal. É, pior que ele tem a mente avantajada. Fal, é gênio, né? Tem que caber informação, cara. É gênio, é, cara. É gênio, cara. Fogo, velho. Cara, realmente, o único que eu realmente conheço é o Einstein, só de resto. E a Marie Curie ali do lado, cara. Quem que é a Marie Curie? Eu não sei. Marie Curie, Fal. A Marie Curie é um cientista muito famosa, responsável por muitas teorias que nós usamos até hoje. Se eu não tô enganado, a primeira mulher a receber um prêmio Nobel. Não é isso, gente? Da hora, da hora. Eu realmente não conheço, mas, pô, da hora isso. É isso aí. A Marie Curie, ela é foda. Agora, a data que essa foto, Mal, onde foi tirada? Você quer a real, a data? A data real. Agora, agora, agora. 1927. 1932. 1932. Onde? Em Estados Unidos of America. Fal, é tudo europeu aí na foto, Fal. Cara. Desde quando Einstein, Schrodinger, corria nome estadunidense. Nome estadunidense é tipo Smith. Que também não deve ser, deve ser em inglês, né? Será? Cara, eu vou de Viena, na Áustria, tá? Pode ser? Vai. Fui. 1932, em Viena, na Áustria. Fal, 1927. E era na Holanda. Era... Onde que é isso? Na Bélgica, na real. Era Antuérpia. Ou não, era... Nossa, peço perdão. Te influenciei de forma errada. Às vezes não é bom confiar em mim, tá? Não, é. É muito bom. Não, acontece. Próximo, Fal. Vamos lá. Ih, Lady Gaga descendo... Manda foto, peraí. Lady Gaga descendo... Ó, detalhe importante. Tu acaba de máscara. Tá. Esse eu não vou olhar o chat, que eu tenho certeza que o chat conhece. Ela tá descendo. Isso aqui deve ser tipo assim... Ela não é... Não é ela? É o Tom John e Lady Gaga, que é... É o bagulho da Inglaterra lá? Tá ligado? Tipo que eles são um sir e ela é mistress. Isso aqui é dois mil e vinte. Eu vou de vinte e um. Em Londres. Londres? Não seria Inglaterra, não? Puta, Fal. Era Inglaterra. Era Inglaterra? Era, não era Londres. Nossa, Malte. E era... Mas acertamos, era vinte e um. Era vinte e um? É. O cara puxou o Tevez aqui. Ô, Malte, Londres não é na Inglaterra? É, Fal. Mas eu não quis, entendeu? Eu entrei na sua loucura. Cada louco com a sua loucura, já diria... É... Gabriel Pensador. Mas era Londres? Na Inglaterra que fica... Não, era Estados Unidos. Estados Unidos, esse tipo de soldado, assim... Mistress e a mãe. Oi. Pô, mas esse casaco aí... Tá frio, hein, mano? Me dá uma aula de história aí sobre a Inglaterra e o Reino Unido. Inglaterra e o Reino Unido? Inglaterra é um país do Reino Unido. Boa. É isso que eu falo. O Reino Unido, Galaxy, é o reino... Isso aqui é Betinã. Que se uniu com vários países. Certo, Fal. E formaram o reino. Tá. Né? Eles fizeram isso na época da invasão viking. É, 2004. Pra controlar a invasão viking que tava tendo em massa ali dos países escandinavos. Eles se uniram pra... Era o Vietnã. Era o Vietnã. Maravilha. Do reino deles. Mas era 2000. Porque se eles permitissem que invadissem as praias, logo, logo, os vikings ia dominar tudo ali a região deles. Então, eles se uniram, né? Formaram o Reino Unido. É mesmo? Botei. Botei a cabeça. Ah. Já botei. Mas é verdade. É porque eu vi um pouquinho, assim, algo assim. Sabe aonde? Assassin's Creed Valhalla. Ah, é? É. O jogo, historicamente, fiel, né? Fiel, fiel. Se é verdadeiro ou não, o chat que confirma, mano. Fato ou fake? Fato ou fake. Ô, tô jogando aqui um negócio da hora, mano. Seis iam... O quê? Tô jogando aqui, Mount, aquele modo que eu comentei, tá ligado? Ah, cada um é o seu. Cada um é o seu. Não é o Pro Clubs. É aquele modo Rush muito massa, mano. Legal. O que é Rush? O que é Rush? Já fui pra algum país da Escandinávia, eu fui pra Suécia e Dinamarca. Cara, eu vou ficar devendo essa daí, viu? Galera, vamos lá. Adivinha o país. A bandeira tem... A gente quebrou o microfone dele. É, faixas horizontais de mesmo tamanho. Eu vou de Holanda. Tá, não é a Holanda. Fica no hemisfério... A gente foma? Oeste. Hemisfério? É oeste? E a gente... Mas o hemisfério não é norte e sul? Tem hemisfério leste e hemisfério oeste? Jantamos. É verdade. É, eastern é leste, na verdade. Não é oeste. É, o cara só desapareceu. Joguei minha bomba nilha de massa. Mano, o cara sumiu. Jutsu Desaparecimento. Mas é hemisfério também? Ah, não sabia que era hemisfério. Achei que era outro nome. Bora. Porque ele tem latido de longitude. Já menor. Já criou? Já, ué. Calma aí, me dá um minutinho. Me dá um minutinho. Não, tô brincando. Sem pressa. Ah, cara, não. Beleza. Você me esperou. Eu te espero, bebê. Legal, legal. Por onde passa a linha de Greenwich? No Equador. Tá. Legal. Ué, passa pela terra, não. Maravilha. O que que é a linha de Greenwich? Greenwich é do Desejo Verde. Legal. É o Desejo Verde. Cara, fui de Ucrânia porque ela tem as duas faixas os orientais, né? Mas não é. Começa com um A. Ah, esse é a bandeira feia aqui da Armênia. Ah, eu vou ser a Raposinha, eu acho. Pera, tem que... Calma. Eu acho que a gente tem que fazer uma imitação pra ver quem vai ser. Não, o Galo é ser o porco que ele fica rotando a live o dia inteiro, né? Ah, eu não quero ser o chifrudo. Você vai ser o touro. Antes porco do que chifrudo. Você é o touro, mano. Você é o touro, Malte. Pô, você não quer ser o touro, mano? Tá, eu vou ser o touro. Meu, o signo é touro. Você quer que eu seja o touro e você vira a Raposinha? É Lichtenstein aqui, tá? Não, eu posso ser o touro. É... Tá. Onde é que ele está, hein? Malte, Zoom, Geogaster, eu e você agora. Ha, coitado. Você vai chorar, Alan? O cara é mestre, Alan. Você vai enfrentar mesmo? É pior que eu sou mestre mesmo. Nem jogo isso, nunca joguei isso. Deveria, sabia? Eu joguei uma vez, eu tentei jogar no iPad. Daí eu entrei no navegador. Eu baixei o app, eu não lembro. Mas era tão ruim de jogar que eu falei, nunca mais vou abrir isso. Acho que é melhor no PC mesmo. Que isso. Tem que pagar agora, né? Pra jogar. Tem que pagar, eu acho. É porque eles pagam... Toda vez que alguém abre o mapa, eles pagam royalties pro Google por usar o serviço do Maps. Justo, justo. Tipo, pagar um jogo, né? É. Mano, roubaram o Lichtenstein no mapa. Ah, começa com um A. É verdade. Pera, fica a leste da Holanda. A Holanda B. Começa com um A, é menor que o Iraque. Eu não tenho condição de eles mostrarem a minha cidade lá. Então, se eles mostram São Paulo, eles deveriam pagar royalties pra mim, né? A sua cidade? É, ué. O Alá é o rei de São Paulo, cara. Você não viu o trono lá que tinha na casa dele? É minha, é minha, mano. Justo, 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 justo. Tinha um tronaço lá, mano, de ouro. Ah, galera, é a Áustria. Ai, cliquei errado, é a Áustria. Maravilha. Ô, mas não tem Lichtenstein no mapa mesmo, hein? Fica o Dalla Suíça, eu só aproximar mais. Então, meu queridão, mas não tem como aproximar mais. Eu tava no zoom máximo. Aqui, ó. Cadê? Será que eu sou louco? Louco sonhador? Olha lá. Não tem Lichtenstein. Olha lá. Tô fazendo aqui o scroll. Não vai. O barulho de Lichtenstein mesmo.